de Francisco Badaró, especialista com muita experiência em interconexões TDM-IP, que vai estar participando de forma remota com o assunto Caça a Botnetes, com análise de fluxos de rede e um comparativo da superfície de ataque IPv4 versus IPv6, um estudo de caso que se reunimos. Bem-vindo! Antes de mais nada, vocês conseguem enxergar aí na tela? Eu compartilhei. Sim, estamos visualizando muito bem. Boa noite a todos, agora em definitivo. O que me traz aqui hoje é apresentar primeiro uma ferramenta comunitária e um método para a qualidade do sistema autônomo sob o ponto de vista do operador de internet, o ISP, para auxiliar no combate ao cybercrime. E junto com ele, um rápido estudo de casos com o comparativo da superfície de ataque em IPv4 e IPv6, para duas botnets específicas, a MyRai e a Reconstealer, utilizando essa excelente ferramenta comunitária do Team Camry, que é o Nimbus, o monitor de ameaças. Bom, uma rápida apresentação, sou o Fêncio Badaró, sou mestre em sistemas de computação, trabalho já a longa data com engenharia de redes, roteamento e segurança. Também sou professor em algumas universidades aqui em Salvador, Bahia, e atualmente estou como gestor de telecomunicações da empresa que cedeu o tráfego para análise, que é a ITS Telecomunicações. A ITS é um sistema autônomo, é o AS28186, ela é um operador, um tier 2 aqui de Salvador, Bahia, com um tráfego considerável, que orbita em torno de 1 tera em horário de pico e tem no seu cone de prefixo mais de 100 sistemas autônomos, ela é um provedor de trânsito. O Team Camry, todos conhecem, é um excelente fornecedor de serviços comunitários, com foco em cibersegurança. Eu acredito que todos aqui, pelo menos aqueles que trabalham com engenharia de redes, devem conhecer e utilizam, que são quase um composto de boas práticas, a utilização do sistema de full organs, do TRS, e eu vou aqui apresentar hoje um que é pouco conhecido, que é o Unibus. Para isso, eu construí uma agendazinha simples, composta, básica, resumidamente, de três tópicos. A introdução, o tipo de casos que eu vou apresentar, e se tiver tempo de mostrar a ferramenta, e uns tópicos rápidos sobre as conclusões e perspectivas futuras. Vamos, então, na fundamentação teórica, como eu continuo a dizer, em sala de aula. E aqui, basicamente, estamos falando do autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. O conhecimento, antes de conhecer o ambiente ao seu redor e além. O autoconhecimento é um princípio filosófico antigo. Afinal, como é que eu vou conhecer você? Como é que eu vou conhecer a sua natureza, se eu sequer me conheço? Saber se a sua rede faz parte de uma rede de robôs que estão a serviço do CyberClean, por exemplo, é algo que deveria ser da preocupação de todo operador de rede. E aqui eu trago a máxima de Sutsu, que é o conheça a si mesmo e conheça o inimigo. Basicamente, estamos falando de um protocolo, ou de um conjunto de protocolos, os flow protocolos, ou como são denominados protocolos de flows. Eu costumo definir em sala de aula, que são os protocolos de coleta de metadados sobre o tráfego de rede. Esses protocolos, como o NetFlow e suas diversas ações, o SFlow, o JFlow, o CFlowD e o IPFIX, que é o que eu sempre recomendo utilizar, proporcionam uma gama imensa de detalhes sobre o tráfego da rede, incluindo nos permitir fazer contextualizações e analisar anomalias. Um detalhe aqui, especificamente, sobre o protocolo IPFIX, à luz da RFC 7011 e 7012, é o fato de ele ser extremamente expansivo, como, por exemplo, permitir o uso de templates. Esses templates podem ser usados para uma melhor correlação. Basicamente, estamos falando em utilizar o metadador de tráfego para gerar conhecimento, gerar conhecimento do tráfego da rede, correlacionando os seus metadados, os flows de rede, com a inteligência de sinal do Team Camry, o feed de comando e controle, o C2 feed, que, basicamente, é um feed de pesquisa ampla, que ele é atualizado a cada 60 minutos, ele contém hashes, DGAs e os mais diversos tipos de IOC. Um que eu gosto bem de dar foco, que é o IP Reputation Feed. O IP Reputation Feed é uma lista de reputação e correlacionamento de endereços de IPs com diversos tipos de malignidades. Prox aberto, open resolver, IPs que hospedam sites de phishing. Em resumo, formam uma rede global, vende uma rede global de sensores distribuídos em darknets, ronda, hipótese. Essa lista em si, ela é um XML de mais de 12 gigas. E, por final, o mecanismo de Botnet Analysis and Reporting, o BARS, que é um serviço carregulares que fornece o correlacionamento desses feeds, do feed de comando e controle e do feed de IP Reputation, com as diversas botnets observadas. Ou seja, turma, o contexto é tudo. A ideia é realizar a análise contextual, que é a chave para um bom cumprimento desta nossa missão em saber segurança, que é identificar e combater o inimigo. Esse inimigo é amplo e sabemos que a segurança de informação é uma guerra, não é uma batalha. É uma guerra, ela é constante. Também sabemos que o crime, em geral, é uma realidade humana. E o ciberespaço está, obviamente, sujeito ao crime. Assim como toda a sociedade humana está também suscetível ao cibercrime, porque o crime é uma realidade inegável da humanidade. Portanto, o combate ao cibercrime é a nossa missão e deveria ser uma prioridade para todo operador de rede. Uma obrigação que deveria ser prioritária e de responsabilidade de todo o sistema autônomo na internet. Entre esses vários inimigos, o foco é em um, ou um conjunto de, que é uma botnet. Uma botnet, por definição, é um conjunto de hostes comprometidos que está rodando um software malicioso e controlado remotamente. Existem diversos tipos de botnets. Inclusive, a maioria hoje são o que nós chamamos de ecossistema de malwares. Existe o ideia cartesiana de que uma botnet é estática para um fim específico, que não é verdade. Hoje em dia, nós podemos elencar algumas finalidades, mas várias somam essas, como, por exemplo, roubo de credenciais e informações, que são os botnets de information and credentials dealer, botnet para keylogging, botnet exclusiva para DDoS, para ex-filtração de dados e para proxy de malware. O nosso propósito é identificar os hostes envolvidos, correlacionar malware com eventos para combater o cibercrime. E temos, do outro lado, o nosso inimigo. Ele tem um propósito, que é o suporte para o cibercrime e a utilização em ataques de larga escala. A atividade de comando e controle é um foco em que eu gosto sempre de dar atenção nessas contextualizações. Os cibercriminosos exercem o comando e controle, que é um tipo de controle remoto, através de diversos tipos de canais, como canais via HTTPS, TLS, Tor, Telegram. E isso precisa ser combatido. Trouxe alguns dados também para apresentar. Primeiro, os dados globais, que estão aí em tela, dos top 10, feito pela Spanhouse, para os piores países, com o Botnet. Aqui eu dou destaque para o Brasil, que quando eu fiz uma apresentação em 2020, estávamos em sexto lugar, se não me falha a memória agora, e hoje estamos em oitavo. Bom, pelo menos evoluímos nesse ponto. Ademais, temos aí um top 10 para os piores ISPs, que, de certa forma, mantém direto ou indiretamente a atividade de comando e controle, e sistemas autônomos, que mantém também em suas estruturas tanto bots quanto hostes de comando e controle. Cabe aqui, pessoal, fazer um adendo, que em grande parte das ocorrências, o próprio sistema autônomo não tem conhecimento disso. E, em seguida, eu trago dados reais do AS28186, fazendo um comparativo entre IPv4 e IPv6. Um detalhe que o Spanhouse ali é tudo em IPv4. Aqui, eu estou trazendo algo que é pouco explorado, que é a superfície em IPv6, que, de fato, como vocês podem observar nos quadros, por exemplo, um recorte rápido da atividade maliciosa em 24 horas em IPv4, eu observo 195 mil eventos. Se eu estender este gradiente para 30 dias, eu vou ter 1 milhão e 200 mil eventos. E percebam que ocorre uma leve mudança no ranqueamento entre os sistemas autônomos, que estão sendo a origem dessa malignidade. São os chamados ofensores. São os ofensores. Em IPv6, por sua vez, observamos que, percebam, mesmo recorte, eu mantive aqui o título top 9, só que em 24 horas, e nem em 30 dias, eu não consegui observar em IPv6 mais do que 3 sistemas autônomos ofensores. No recorte de 24 horas, eu só consegui observar em 272 eventos, 2 sistemas autônomos. Ampliando esse recorte para 30 dias, eu já consigo observar 3 sistemas autônomos e 1,4 mil eventos. Aqui cabe salientar a diferença abissal da superfície de ataque entre IPv4 e IPv6, que é o reflexo evidente, na minha opinião, da baixa adoção de IPv6 na internet. por todo mundo, por todos os stakeholders, ISPs, empresas e os diversos sistemas autônomos, OTTs, CDNs, o reflexo disto é a baixa adesão do IPv6. Por final, apenas um comentário. Eu, nesse contexto e nessa apresentação, eu não foquei nas comunicações com a Deep Web, utilizando o protocolo TOR para fazer o encapsulamento da atividade de comando e controle. Isso pode ser um tema para uma próxima apresentação. Como, então, podemos cumprir a nossa missão, que é de combater as botnets para mitigar as atividades maliciosas do cybercrime em nosso sistema autônomo, em nossa operação, em nosso ISP. Salientando que este combate tem um duplo benefício. Primeiro, é a colaboração comunitária, é colaborar com a internet, colaborar com a sanidade do ecossistema online. Lutarmos juntos, saber, a segurança é uma guerra comunitária, uma guerra conjunta, para uma melhoria no ecossistema global. Mas, também, eu gosto sempre de elencar o benefício para o sistema autônomo. É simples de se perceber que, se eu for combater um sistema de malware, uma botnet de roubo de credenciais ou de roubo de informações, eu vou melhorar a confiabilidade da minha operação. Então, a ideia de combater o cybercrime, eu sempre trago com esses dois aspectos, com esses dois pontos para serem observados. Mas, como é que a gente pode fazer isso mesmo? Bom, temos que identificar os atores envolvidos, serem de redes ou boxes, tanto as vítimas, quanto os ofensores. Temos que correlacionar a atividade de malware com os eventos de rede, e isso é muito complexo. E, para isso, nós vamos aqui agora propor um método. E, no final, precisamos construir conhecimento do tráfego da nossa rede, para, então, poder conter a atividade maligna na sua infraestrutura. E, nesses tempos de incerteza, como é que a gente faz? Providência de informação detalhada sobre o tráfego de rede, contextualizando com cibersegurança e combatendo botnets. As botnets compõem o exército do cybercrime. O que eu sempre gosto de elencar é que uma forma eficaz de combater botnets é cortando a comunicação de comando e controle. Cortando a comunicação de comando e controle, eu vou deixar aquela botnet acéfalo. Eu posso, por exemplo, deixar um bot que está na minha rede, fazendo parte, por exemplo, de um ecossistema, de uma botnet específica, a MyRai, que está realizando um ataque de dots contra uma empresa específica. Eu corto a comunicação de comando e controle desta botnet com os hostes da minha rede. Com isso, eu vou identificar ator e ameaça. E, com isso, eu, por exemplo, além de sanitizar o meu tráfego, eu vou, inclusive, poupar a minha banda. Como é que eu faço isso? Com estratégia, com inteligência, com ciência. E também auxiliado por uma ferramenta que faz parte agora do tópico 2. Que é a solução proposta pelo Team Camry, o Nimbus, que é um monitor de ameaças. É uma solução gratuita para parceiros, baseada em cloud. É um sistema construído em Kibana e Elasticsearch. Como eu já falei, é um serviço comunitário. E, como todo serviço comunitário, quanto maior o número de membros, maior será a sua eficiência. Como eu já falei antes, a ideia é que o parceiro exporte os seus metadados para o projeto. Essa relação, ela é governada por um NDA, por um contrato de confidencialidade entre ambas as partes. O projeto, ele vai realizar o amálgama, a contextualização dos metadados deste parceiro com os mecanismos de inteligência de sinal, o IP Reputation Feed, o Botnet Analyze Intelligence, e o Controller e o Mower Intelligence, e vai retornar para o parceiro, baseado em uma interface gráfica, sustentado por uma pilha Elk, e um dashboard Kibana. Com isso, o parceiro vai poder ter a visibilidade da sua rede com todo o tráfego malicioso correlacionado com os seus próprios metadados. O que ele vai enxergar, e é o que eu vou demonstrar a vocês aqui, é basicamente o metadado do parceiro, no caso a ITS, sistema autônomo 281T6, um provedor de trânsito, ou a inteligência de sinal do Team Camry. Os filtros, quem aqui conhece Kibana, sabe que são filtros simples. Toda essa filtragem é fácil, ela está ao alcance de um clique, histogramas podem ser realizados, diversas possibilidades de filtragem existem, eu vou explorar algumas. A ideia é listar as ameaças ativas e vocês tomarem a decisão, seja ela de reportar para o ofensor, ao estilo C-Search, ou ao CERT nacional correlato ao sistema autônomo ofensor, e também efetuar uma ação incisiva, um bloqueio. Um detalhe é que os eventos podem ser exportados via API e podem ser relacionados via JSON. Como é que se faz parte desse projeto? Bom, o primeiro pré-requisito é ser um sistema autônomo. O segundo pré-requisito é firmar um acordo de não-confidencialidade, um NDA, entre o parceiro e o Team Camry. Isso é necessário para a confidencialidade. E, por final, a configuração, isso é assistido para o envio de metadados para o projeto. Estou repetindo. Todos os protocolos de flows, protocolos de metadados, NetFlow versão 5, 7, 9, IPFIX, SFlow, JFlow, NetStream, CFlow, são suportados. Bom, agora, a minha ideia é fazer uma demonstração para vocês, em geral, poderem perceber o poder da ferramenta. Eu vou, com isso, só interromper o compartilhamento aqui e vou fazer um novo compartilhamento da tela da ferramenta. Pronto. Eu acredito que vocês já devem estar vendo a minha tela agora com a ferramenta aqui. Certo? Bom, aqui é uma interface que bana. Sim, já vemos, perfeito. Obrigado. Estamos visualizando perfeitamente. Certo? Vários dashboards são, por padrão, propostos. Dashboard para análise de tráfego sob a visão, por exemplo, de um NOC, que é aquela função básica de um analisador de flow. Eu não vou focar nisso aqui agora, mas o parceiro, ele pode usar também a ferramenta para fazer aquela clássica mensuração de para onde o meu tráfego está indo. Ou seja, a ferramenta, ela proporciona tanto funções de NOC, quanto funções de SOC, que é a que eu vou agora ficar focado. que é no dashboard alertas. Eu vou repetir o reporte feito na pesquisa. O reporte de 24 horas. Deixa eu processar. Prontinho. Temos aqui agora um reporte de 24 horas. Exato. Lembrando, isso aqui é tráfego real. É um tráfego real. É um tráfego que está acontecendo nesse momento. Peguei um reporte de 24 horas. Eu vou aqui filtrar para demonstrar o poder dos filtros. Essa é a tela de alerta. Perceba que, como é uma interface gráfica, ela é bem intuitiva. portas de origem, portas de destino, top source e pace, top destination e pace, de origem e destino, sistema autônomo, ofensores, e a relação de eventos. Para demonstrar o poder de filtragem, eu vou tirar, por exemplo, os eventos de scanner, que são atores externos efetuando network scanner na rede. Para o momento, eu vou classificar como pouco relevante. e vou tirar também os match com homepots. E, provavelmente, ocorrem através de host que estão infectados dentro do meu ambiente. Lembrando que o ambiente é um cone de prefixo de mais de 100 AS. É um cone grande. Vou deixar aqui apenas tráfego de botnets nas próximas 24 horas. Eu tenho quase 16 mil eventos. Eu vou filtrar um aqui específico que deve ser de conhecimento da maioria, que é a Marai. Em 24 horas, eu não tive aqui a... Francisco, não queriam 5 minutos. Francisco, restam só 5 minutos. vou pegar um aqui para agilizar. A da Recon Stealer, que é uma botnet de roubo de credenciais, 14 mil eventos. E aqui, nós podemos observar todos os eventos. Esses 14 mil, eles vão estar aqui listados um a um. E o operador, ele pode filtrar, pegar aqui a anotação de IZON, por exemplo, e saber o IP que é ofensor, o AS que é ofensor, e, por exemplo, ele pode usar este IP como IOC e realizar um bloqueio. Fazendo aqui agora o mesmo comparativo com a superfície em IPv6. só para finalizar a demonstração. 14 mil para a IPv4, mesmo recorte de IPv6, 236 eventos para esta botnet, a Recon Stealer. Percebam que neste recorte toda a atividade está indo para o Telegram. E aqui são os mesmos eventos, só que em IPv6. ofensor, sistema autônomo, eu vou mudar aqui para a anotação de IZON, demonstração do sistema autônomo ofensor, sistema autônomo ofendido, que é um cliente da... que é um cliente. E com isso, pessoal, devido aqui ao tempo, eu vou finalizar a apresentação aqui agradecendo agradecendo aqui a todos, principalmente ao ao LACNIC pelo apoio dado, apesar de eu não ter conseguido efetuar a viagem por razões de saúde, eu agradeço ao LACNIC pelo apoio, agradeço também ao Team Cumbery pela disponibilização deste projeto, agradeço ao ITS também por me permitir apresentar e fico à disposição aqui para perguntas e respostas, inclusive qualquer dúvida em relação à ferramenta. muito obrigado, Francisco, que pena que você não tenha podido estar aqui conosco e abrimos então o microfone para perguntas, se houver perguntas na sala, caso contrário, eu tenho uma pergunta online, se ninguém vem para o microfone, eu vou fazer uma pergunta que fez Henry Godoy, que é o seguinte, desculpem o português, que é muito ruim. pelo excelente trabalho. É difícil encontrar dados comparativos ou que tem não podem ou não que compartilhem. Em sua opinião, estamos mais protegidos contra abusos usando o IPv6? De forma nenhuma, de forma nenhuma. A proteção, a psiloproteção, na minha opinião, que o uso do IPv6, ele pode passar uma falsa sensação é justamente pela má exploração da superfície de ataque e também pela sua amplitude. Network scanners em IPv6 são muito ineficientes. Então, eu não gostaria de correlacionar a utilização do IPv6 para, por exemplo, uma sensação de segurança. Inclusive, na minha pesquisa, não é exatamente isso que eu observei. Por exemplo, eu já fiz teste de colocar um host vulnerável em pilha dupla com endereço em V4 e V6 e o V4 ser amplamente explorado e o V6 não. O que aquilo me indicou? Que, por exemplo, os mecanismos de varredura em IPv6 do cybercrime, das botnets, ainda não são eficientes. Então, não. Eu não associaria a superfície de ataque em V6 ela é menor por segurança pura e simples do protocolo. Eu associaria, sim, a um baixo uso, a baixa dosão. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado.